Em pleno domingo, eles se levantaram muito cedo. Nem o tempo nublado espantou a população londrinense, que se reuniu desde as 7 da manhã para a Corrida do Coração. Não faltaram bate-papos animados, muita música, descontração e um aquecimento bem divertido. As 8 horas em ponto, foi dada a largada para os percursos de 4 e 10 quilômetros. Antes, pose para selfies. O pessoal estava animado, disposto a começar bem o domingo. Uma multidão de todas as idades tomou conta do Lago Igapó 2. E entre essa multidão, não faltaram histórias de superação. A Débora tem paralisia cerebral, né? Ela nasceu assim e eu corria profissionalmente. Depois que ela nasceu, eu parei e comecei a levar nas provas comigo, né? Porque o objetivo da Débora é inclusão social, né? Porque não é que ela seja deficiente que a gente tem que deixar em casa, né? É até mesmo incentivo outros pais a estar trazendo, participando. E a gente já está aí, como eu falei para você, né? Há três anos a gente já tem bastante troféus, medalhas, São Silvestre. E outras provas aí, né? Que sempre dá, eu estou levando ela. E para a gente foi até uma honra, né? Poder participar desse evento da Corrida do Coração, né? Em prol do coração, né? Para que a gente possa mesmo até mesmo estar cuidando do coração. E é muito bom, é importante. Eu comecei para emagrecer, né? Manter o peso. Aí eu perdi quase 10 quilos correndo. Então aí tomei gosto, agora não paro mais. Não para nunca mais? Nunca mais. Além de ser bom para a saúde, né? Também ajuda, pode. Aí eu como à vontade e corro bem também. Como bem, corro bem. Depois de alguns minutos, já surgiam os primeiros colocados. De ele é o primeiríssimo colocado, 10 quilômetros, Reginaldo. Em primeiro lugar, meus parabéns. Obrigado, obrigado pelos parabéns, pela organização da prova Unifil. Todo o pessoal do staff, foi uma prova maravilhosa, perfeita. Não esperava faturar a premiação? Não posso mentir, como eu já disse, eu vinha pensando num pódio. Mas ganhar não acreditava não, foi uma surpresa para mim. E a Ana Beatriz hoje aqui, olha, ela que é aluna do curso de jornalismo, também está fazendo parte dessa cobertura. E aí, Ana, você, o que está achando gravando com uma pessoa tão importante aqui como o Reginaldo? É muito legal, tirando a parte da culpa, né? Porque você vê todo mundo correndo e você parado, realmente pesa na consciência. Eu acho que na próxima a Bia tem que participar aí, né? Tem que participar, tem o biotipo e tem vontade, está com meio caminho andado já. Algumas pessoas vêm para curtir, mas você vem mesmo para competir, afinal de contas, dentro da tua casa tem dezenas, centenas aí de medalhas, troféus. Isso, tem muito, muito. E eu estou em busca de mais, né? Eu comecei e não tenho nem previsão de quando parar, porque é muito bom praticar esporte, principalmente a corrida. E aí, Lucas, esperava faturar esse prêmio? Não, não esperava, não. Na verdade, fiquei bem surpreso. Bem surpreso, porque é um resultado assim que a gente nunca espera. A gente procura dar o nosso melhor, fazer com excelência aquilo que a gente faz, com amor também, nada com muita pressão e fazer sempre aquilo que a gente gosta. Quem não esteve entre os primeiros, levou medalhas para casa. Prova muito tranquila, o percurso maravilhoso. O pessoal está de parabéns mesmo. E o pessoal da organização está de parabéns. Muito bom mesmo. Correr é muito bom, eu adoro. Então a gente vem mesmo para curtir. Para comemorar e repor as energias, água e muita fruta. Estamos participando, trazendo produtos bem interessantes para estar degustando. Fornecemos bastante produtos nos kits para os próprios atletas, para fornecer energia e uma boa recuperação física também. Organizada e realizada pela Unifil, a primeira edição da Corrida do Coração é um evento inspirado no Dia Nacional de Prevenção contra as Doenças Cardíacas. Primeira Corrida do Coração em Londrina, realizado na véspera, próximo ao Dia Nacional de Prevenção contra Acidentes Cardíacos. E a Corrida tem como objetivo estimular a atividade física, mas é uma atividade física responsável com o atleta se prevenindo, conhecendo sobre as principais doenças cardíacas, sobre como se tratar. Então a Corrida tem essa pegada muito forte de orientação aos atletas, praticantes, especialmente na modalidade de atletismo das corridas que tanto acontecem em Londrina. Muito felizes porque isso é mais uma oportunidade para os nossos alunos, isso é mais uma oportunidade para a comunidade, isso é uma grande parceria com o Hospital do Coração, eu acho que essa mobilização da importância da prevenção dos riscos cardíacos, então estimular para o exercício e para a atividade física é muito importante. Então este é um evento que fecha o nosso ano, realmente para dizer a nossa preocupação e a nossa mobilização da área da saúde com a população de um modo geral. O evento contou com o apoio de gente de peso, empresas que são referência no país, entre elas o Hospital do Coração, a GM, a Mocian, a Honda Broughton, a Decathlon e a Vectra. O coração do londrinense agradece. A Mocian está ali na Avenida Rio Branco, somos um parceiro aí da Unifil, começando a parceria, o primeiro evento que a gente entra junto com eles, o primeiro de muitos aí. É Mocian de Londrina para o mundo? De Londrina para o mundo. A gente tem que estar com a parceria, procurando desenvolver essa parte de atividade da marca e estamos aqui hoje presentes na Corrida do Coração, mais uma vez, aí com a Unifil, para participar do evento. Nós temos aqui a PCX 150, que é uma moto hoje ideal para o seu dia a dia, com muita praticidade, muito conforto. E nós temos ela através do Conselho Nacional Honda, com parcelas que cabem no seu bolso, que dão grande facilidade para a aquisição da motocicleta. Bacana, parabéns para vocês! Obrigado! E aí 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 E aí